Bom dia, seu Sérgio. Bom dia, animar! Animar não, seu Sérgio. A respeito é animar, viu? Ah, sua mané. A ver eu não chego na sua casa, dou bom dia, ou você chama eu de animar? Ah, sua mané. Foi porque, sua mané, eu me confundi você com jumento. Ah, mas menino, seu Sérgio, você está dizendo isso é fazendo poico ou é de brincadeira, seu Sérgio? Não, seu mané, eu não estou fazendo poico de você, não. Eu estou dizendo com brincadeira, seu mané, que eu gosto de brincar com você, homem. Ah, pois pare de brincadeira, que com homem sério não se brinca, seu Sérgio. Oi! Estou dando de assunto, esses mamão já estavam de comer, algum deles? Que conversa é essa, seu mané? Olha, ele está bem novinho. Sá daí, não bota a mão não, senão eles não vão crescer. Ah, seu Sérgio, mudando de assunto, de pau pra cacete, seu Sérgio. Me diga uma coisa, você sabe aonde é que tem cocheira de dar de comer a poico e a gado pra vender? Ah, eu não estou dizendo que você é um animal mesmo? Para com isso, seu Sérgio. Animal é você. É, 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 eu estou atrás de comprar as cocheiras, rapaz. Diga aí. Seu mané! Onde é? Me dê informação? Seu mané, olha aí. Olha, lá perto de Mineiro, lá no ciclão gradoso, seu mané, você vai achar, viu? Seu Sérgio... Por lá você procura, por lá que você vai achar. Será que essa história tem por sentimento? Tem, seu mané. Tem. Ah, pois, seu Sérgio, eu vou lá pro lado de Mineiro, não é? Sim. E vou pedir informação lá, é, pra ver se, se, se eu encontro umas cocheiras pra eu comprar, porque a veia cruca disse que eu tinha que comprar uma vaca pra tirar o leite pra ela, ela não sabe? E uma poica. Sim, seu mané, quer dizer que você vai botar uma paicaria e uma vacaria? Uma paicaria e uma vacaria? Muito bem, seu Sérgio. Onde é o caminho de Mineiro? O caminho de Mineiro, seu mané, é por a estrada. É? É. É mentira sua. Eu não confio em você, não. Você ensina o caminho pelo canto e bota eu pra ir por outro canto. Eu vou por aqui. Não, seu mané. Ei, pera aí, seu mané. Deixa eu fazer mais uma perguntinha a você, homem. Pergunta. Seu mané, do céu, tá em casa, tá? Não é da sua conta, seu Sérgio. Tenha vergonha, seu Sérgio. Olha, eu não acho bom que ninguém fale do céu, não, viu? Não fale mais nela, não. Seu Sérgio. Tá bom, seu mané. Eu não falo mais, não. Não, brincadeira, rapaz. Bem, eu não chego na sua casa, você chama eu de animar. Agora, na saída, vai perguntar pro do céu. Seu Sérgio tá em casa, lutando, fazendo as coisas em casa. Sim. Tá ganhando e eu vou atrás de recurso fora, viu? Desaba, seu mané. Tá bom. É por aí mesmo. É perdido, o cabo não pode nem perguntar. É por ela. Acha ruim. E aí, seu mané. Como é que vai o do céu? O que é que você quer saber do do céu, hein? Por favor, não fala no nome dela, viu, quinta? Por favor, viu? Pode me deixar quieto. Tá certo, velho. E pra onde é que você vai? Vou pra Patu, Sousa, Cajazeira. Vou que nem uma andoria. Sem destino. Opa, bom dia. Opa, meu amigo. Tudo bom? E o senhor vai bem? Eu vou bem demais. E você? Como é o seu nome? Eu sou de Assis Abelino de Sônia. Eu chamo Facão Cego. Facão Cego? Eita, tudo bom, meu filho? Eita, quem é o dono da casa? É o Facão ou você? É não, sou eu, senhor. É? Essas mulheres aí, quem é? É Espanha, a mulher, a Espanha. Eita, que alegria eu sei. Como é seu nome? É Luciano. Luciano? É Luciano, que o senhor quiser dar certo. Eita, que coisa boa. Eita, e o rapaz aqui? Ei, eu estou querendo uma espó e maçã de oceano. Uma maçã? Pode dizer, senhor. Você sabe aonde é que faz cojeira, encoreta? Sim, é lá no Exu. Ixi, Maria, lá no Pernambuco? É não, velho, ali perto de Alvinha Afonso. Sim, Exu não do lugar, mas é a minha, Afonso. É Alvinha Afonso. Ah, pois tá bom demais. Eu quero agar de Céu, sei, pela espó e maçã, né? Não, 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 não. Isso aqui é uma budeda ou uma venda, o que é? É uma venda assim, pipoca. Vem de pipoca? É, meu Deus. Tá bom demais, né, rapaz? Vem de pipoca, sorvete e tachaca? Agora eu quero dois pacotes de pipoca. Pronto. Muito bem. E aí, como é que tá o menino lá? Tá tudo bem lá, amor. Seu Antônio e Rosinha. Seu Antônio e Rosinha tá tudo bom, Joaquim. Seu Sérgio. Seu Sérgio, agora tão levando um chifre da gota serrava ali. Que dano é do céu, rapaz, rapaz. Não é da sua conta, rapaz. Não é da sua conta, rapaz, rapaz. Não fale mais em do céu, rapaz. Eu vou-me embora, que eu não gostei mesmo. Não, não vai agora mesmo, rapaz. Eu venho aqui pisando em brasa, pisando em fogo. É bem feito, pra quem não comprou as gotas novas? Ei, cadê a cocheira? Comprou? A cocheira? Sim. Comprei não. Pra quem você não comprou? Mudou-se. 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 Pulei, voltei de frutuoso gome. Não comprei nem compro mais. Mané, o povo pergunta por mim, por mim, por mim, porque eu gosto do povo. O povo gosta de mim, véi. Cê tá com roupa pra moldir, véi? Mas, mas, mas não é pra ser assim. É sim. É pra ser assim. Só quem é pra gostar da mulher é o marido. Não é pros outros de fora gostar da mulher não, viu? Viu, você tem que ajeitar a sua vida que é pra ajeitar a minha, viu? Ajeitando a sua vida pra minha ficar boa, viu véi? Ai, véi, tu acha ruim porque o povo pergunta por mim? Pergunta porque gosta, gosta de eu. É. Você tá com raiva, tá com ciúme. Por mó disso, é? Não é ciúme e nem raiva. É, é porque eu, seu Mané, um homem respeitado, perfeito da serraria. Não é justo que eu chegue nos cantos e o povo esteja perguntando por você a eu, viu? É pra perguntar sim, é pra perguntar, não, não, é pra perguntar por você. É pra perguntar por mim, cê achou ruim? Apencada por mim. Eu achei ruim e mais ou cê eu não dormo mais nunca. Ai, eu achei bom, eu vou achar ruim por isso, melhor, não tô vendo tudo cegado. Galerinha boa de todo o Brasil, primeiramente vamos agradecer a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia de vida, né, pelo esse ar que a gente respira. Olha gente, eu tô passando aqui pra agradecer a todos vocês que já são inscritos no canal, Os Bastidores dos Humoristas da Serraria. Pedir também pra quem não se inscreveu ainda, que se inscreva, deixe o seu joinha e vamos ao vídeo. Beleza, galera? Boa, forte abraço aqui do seu Mané.